Música Desde esta segunda-feira até o final do mês de junho, estará no Museu Nacional do Calçado, no Campus 1 da Fevale, a exposição Ressignificando Excessos. Os calçados Low Lux de Novo Hamburgo estarão expostos e serão destaque. Esses calçados são feitos com peças que sobram de outras fábricas de calçados. A diretora de marketing da Low Lux, Aline Fenker, explica o processo. Então basicamente a gente trabalha em cima do excedente de produção de outras marcas. O que acontece? Normalmente as empresas de sapatos trabalham com uma margem de segurança, tem uma metragem a mais que elas fazem e no final de cada coleção sobra muito material. Às vezes porque a cor não deu certo, por alguma razão sobrou aquele material. Então a gente vai e compra esse material e a gente trabalha em cima do desperdício deles. Como a gente trabalha com sapatos bastante recortados, com pecinhas muito pequenas, a gente consegue aproveitar. Tem um aproveitamento muito grande desse material. Então acaba sobrando literalmente retalhos minúsculos. Para cada modelo que a gente cria, são produzidos apenas 12 pares por cada ponto de venda. Ou seja, como a gente trabalha do 34 ao 39, dá uma média de dois pares por numeração de cada modelo. Foi um sapato que ele foi criado especialmente por um desfilho de São Paulo Fashion Week do Rodrigo Rosner. E esse trabalho das bolinhas é um trabalho muito autoral nosso e que tem bastante procura. É uma técnica muito difícil de ser reproduzida. São muitas bolinhas, cada uma é preparada à mão, uma a uma. Depois tem que ser feita a costura em cima disso. Então é um trabalho extremamente minucioso que as clientes valorizam. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri